Um novo reforço atlanticano para essa temporada na tela. Eu acho um projeto muito bom porque mistura a juventude com a experiência. Tem Vitor, tem Leonardo Silva, tem Ricardo Oliveira. Aí você pega o Hulk, Alejandro, que subiram agora. Então a gente vê isso como uma mescla boa. Uma mescla que vai estar resultado não só no futuro, como vocês estão vendo no Brasileiro. Estamos nas oitais final da Copa do Brasil. Então isso no dia a dia a gente vai ajustando para entrar da melhor forma dentro de campo. Eu venho como zagueiro, mas apesar de jogar na lateral esquerda não tem problema nenhum. Como todos vocês sabem, no Curitiba e no Palmeiras eu fiz bastante essa função. E isso talvez conseguir a titularidade. A gente tem que ir de treinamento a treinamento. E o professor vai poder escolher durante os treinos quem vai estar melhor para entrar jogando durante os jogos até o final do ano. Esse é a Juninho.